Ele é amor, amorzinho, todos eles são tudo amorzinho. Olha lá o outro que lindo, do bico da cabecinha vermelha, que amorzinho, lindo, ai fechou o olhinho para tirar foto, que virou o pescoço para trás, que graça, estão tirando o fiolinho, deixa ele te bicar, Ah, esse não gostou, está bravo? Está babo, esse está bravo, ai está babo, ficou babinho, tão bonitinho, É sim, está machucado! Tu não fala, louro, tá? Está ouvindo? É? Fala tchau então, tchau. Está imitando a Azaraponga. Ô mãe! Não, tu quer piolinho não? Não quer fazer carinho? Mãe! Não? Não quer carinho? Ah, tá. Pô, que rico de passarinho. Tchau. Vem com o celular já, olha bem para nós. Olha Tchau Ai Vamos sair da garagem, não sai para a garagem Olha Estou achando ali Que susto Nossa, caiu tudo em cima de mim Que susto Nossa É É Olha 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 Essa É Aqui na É Era É Da Uma Metálico, né São 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 Ela Que novinho que era pungô, e eu comecei a cantar. Bom? Moleza. Não, 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 beleza. Que noção. É o nosso dedo. É o nosso dedo. É o nosso dedo. É o nosso dedo. É o meu dedo. É o meu dedo. É o meu dedo, hein? Tá vendo pra você. Tirou? Tirou. Tazinho. Você me... Você me... Esse é o meu dedo. Esse é o meu dedo que tem cara de bonzinho. Oi, que lindo que você é. Que lindo. Todo posudo pra tirar foto. Que bonito. Que lindo que você é. Que lindo que você é perigo. A gente não tem ou Paola. Que lindo que você é perigo. Taication... MuitAção Childica. Que lindo que a gente ela me Landa doceira. Uau, p denkt Que lindo que o Guisherme. Daqui a coisa é muito legal. Aaaaaaah! Tá fofinha! Tá fofinha! E a roça fica cheia do mundo mesmo! Vem olhando! Aqui também é muito bonito! Tem passarinho que não fazia nem pra entrar aqui. Não entra! Ah, foi esfora! Quis fazia aqui! Olha! Ah! Torninho! Olha! O que é? 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 Nossa, ele é lindo! Parece que foi pintado a mão! Parece que tem um color preto! O pescoço fez um colarzinho nele! Que perfeição da natureza! Isso é lindo! As asias dele cruzam atrás! O X! Nossa, é lindo! O que é? Tem que ter um colarzinho! O que é? O pretinho é desse! Olha a cabeça dele! O que é que vai fazer? Ui! Cara, o vídeo! A CIDADE NO BRASIL 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 Babuíno verde Macaco barrigudo Olha o rabo dele, bem grosso Esse é o mais bagunceiro, eu prego Macacos, três e três Olha ali, mãe, olha ali Trê, como? Esse é o tal do Mico Preto Eles gostam de se rirar, parente da ariranha Ah, jabatirico Tão lindinha, não é? Era o tigrinho É irmã do Maracajá, isso aí Era bem o tigrinho Pois é, procura levar o tigrinho, era pra levar uma paretinha Olha lá Olha só, jabatirico Aquele gato O que tem em casa? Eu tenho dez Vem aqui, verde e amarelo É o Brasil Se ele é o Brasil, ele tá pegando a ponta, vai cair Vai cair Vai cair Olha lá, olha lá Caiu Falei, o que é que é lá? Filma, Thay Bonitão Bonitão Lá no outro, eles são enormes, né? Lá no outro E eles fazem a mesma coisa Ai, olha que legal ficou Ai, é uma foto agora, assim, mano Olha esse aqui, ele tá subindo ali com a boquinha Olha aqui Vamos sair também, que a gente já viu demais Ficou o dia inteiro aqui, né? Só não deixa o bicho sair Cinema 7D Olá, bom dia, tudo bem? Olha o poderzinho com vocês do nosso Cinema 7D A imagem salta da tela, vem até a ponta do nariz de vocês Então tudo que acontecer no filme vocês vão sentir, vão participar A cadeira vai mexer conforme o filme Vocês vão sentir a chuva, o vento, os raios, os balões Tudo vocês vão sentir A baba do dinossauro, a lambida do dinossauro A gente tem filme de dinossauro também Que geralmente é o que as crianças mais adoram agora é o dinossauro Se vocês quiserem dar uma olhadinha, temos filmes infantis Filmes para adultos também, já levando os coxinhos, é bem legal Se quiserem dar uma olhada, a gente tá com a cabine disponível, né? Claro Que legal E quanto que custa, como é que funciona? É R$15,00 por pessoa, daí R$15,00 por pessoa e vocês escolhem o que vocês têm interesse E quando vocês decidem eu vou atender o pessoal aqui Tá, beleza, obrigado Que legal, né? Ele é vários tipos de sentimentos que vem junto É Umidade, vento, tudo bem Mas vamos lá Vamos lá, achar um negócio pra beber Não aguento mais Eu tô com uma canseira hoje Eu queria tirar foto da cara do Puma Mas o Puma tava com a cara pra baixo Lá do... Prê-prê 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 Que bicho bonito, né? Que bicho bonito, né? Se escondeu do povo Se escondeu do povo Be κα Athletico Fata ou o que? Fata ou auch Fata ou o que? Fata ou o que ele fica aqui? Eu fata Hummm Fata ou o que ele fica? Fata ou o que ele fica aqui? Ery Fata ou o que ele fica aqui cator É Com o que ele fica aqui De são A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL